Olá! Quinta-feira, 27 de abril. Estamos gravando, mas nessa quinta-feira, 27 de abril, tem um lançamento, né? Eu já lancei o livro do Quintia, eu sei que é difícil, dizem que Quintia não pode ler. Santista, Santista gosta de ler, tudo bom? Alex Sabini, grande jornalista, trabalhou fora do país, no Lance, na Folha, em 808 jornais. Eu era criança, já lia Alex Sabini. Alex, que mentira. Conta um pouco pro pessoal do blog aí que tá aí. O que que foi esse livro? É o time? É o time que nunca seria campeão, o nome do livro. É uma homenagem ao torcedor que já sofreu por causa do seu time, ou seja, todos, né? E que já passaram por tantas fases difíceis. E ele, o livro, fala sobre o Santos, obviamente, porque eu cobri o Santos na época, e fala sobre o Santos de 2001 a 2002. Do Santos que perdeu pro Ricardinho, porque ele mudou o Ricardinho a sete segundos no fim, até o Santos que foi campeão brasileiro de 2002. Mas... Você tava nesses dois jogos? Sim. Tá trabalhando. Ou eu fiquei feliz ou não muito. Mas eu tava trabalhando nos dois. Mas, então, a ideia é contar, assim, alguém que cobriu, mas com uma visão de torcedor. Não sei se você declara Santista? Claro, por que que eu vou esconder? Não sei, eu não conto, meu tio. Nem você, nem o Avalone. Nenhum. Não, mas é um livro feito por um Santista, mas não exatamente para Santistas. Eu acredito que quem gosta de futebol vai se identificar. Pelo menos eu quero acreditar nisso. É, tem livros de futebol que você precisa trouxer pro time. É o caso, por exemplo, do livro que eu mais gostei, ainda no livro do Alex. Estou esperando, os corintianos têm dinheiro, vou esperar que saiba o presente. Febre de bola, né? Que é um livro sensacional. É, a inspiração, a inspiração pro livro é a febre de bola. Conta aquela ação do carto do time, né? Exatamente, é, em primeira pessoa, exatamente. A inspiração é a febre de bola. Não com a competência do Nick Hornby, é claro, mas é uma tentativa e é uma publicação 100% independente, então não está nas livrarias. Você tem quantos anos, Alex? Eu tenho 42. Aquele time que saiu da fila depois dos oito anos, você tinha quantos anos? Em 2002? Eu vi o Santos ser campeão por nos 84. Em 84 você tinha quantos anos? 9 anos. Ah, você lembrava, então sim. Mas mesmo assim demorou muito. Não, não demorou muito. Em 2002 eu tinha 27 anos. Aquele time não era tão bom quanto o time do Neymar, talvez. Não, não. Diego e Robinho viraram Diego e Robinho na final, eles não tinham aquele tamanho até decisão. O Diego, sim. O Diego foi o grande nome daquele campeonato brasileiro. E não jogou a final, né? E não jogou o último jogo. Você foi machucado por minutos. O Robinho, assim, ele jogou bem, teve altos e baixos, mas aquele jogo foi a explosão do Robinho, aquela segunda final. O Renato, o Elano tinha mais nome até o... É, foi um time que foi ganhando o conjunto de acordo com o time que todo mundo achava que ia ser rebaixado, né? Passou na última rodada, né? Passou na última rodada e no oitavo. Era futebol de verdade, né? Essa fronte de pontos corretos. Era futebol de verdade, elas ficam em oitavo, passou por Grêmio, passou por São Paulo e passou por... Passou por São Paulo, Grêmio e Corinthians. O jogo decidido todas fora de casa e com a vinda desvanda. Só perdeu um jogo pro Grêmio, ganhou as duas do Corinthians e as duas do São Paulo. Isso. Isso, exatamente. Ganhou as duas do Corinthians e as duas do São Paulo, ganhou uma do Grêmio e perdeu uma do Grêmio por 1 a 0. Isso não mata-mata. Agora... É um time do time que o torcedor tem de cabeça no pôster, na casa, aquele time de decisão e time que sai da fila. O Corinthians não sabe do time de 77, do Palmeiras de 93... É um time que, pro Santista da minha geração, é o time. É o time que ninguém... Pelo menos nenhum Santista que se possa falar, o Santista, de verdade, esquece a escalação daquele time. Até porque não tinha banco, né? Então, eram aqueles 11 jogadores. Agora, o jornalista, deixa o Jornalista em casa, o torcedor Alex Sabino. O torcedor é meio rancoroso, pelo menos eu sou. O torcedor é rancoroso. Então, tem essa relação do Neymar, que é mais recente. A relação do Robinho. Robinho é um pouco diferente. Embora ele tenha saído do Santos em 2004, voltado, agora preferiu o Atlético. O Atlético pagou mais. Mas quem ama, ama por 500 mil, ama por 300 mil, né? O Amoro já é cápsula. Ficou alguma mágoa daquele time ali, de algum jogador? Minha? Não, não. Do torcedor do Santos em geral, que você representa? Ah, tem muito... Naquele time. Ah, não, tem muito torcedor do Santos que não... O Fábio Costa, que ele trouxe o Corinthians e voltou o Santos. Ah, não, o Fábio Costa, porque ele voltou, né? Mas eu acho que o... Tem muito torcedor do Santos que... Você está fazendo com o Léo, né? Tem mágoa do Robinho. Exatamente. Que eu acho uma bobagem, porque o Santos tem que ser grato pelo Robinho. Porque o Robinho, ele colocou aquela final de 2002 debaixo do braço e deu o título para o Santos. Então, só para aquele jogo, o Santos tem que ser eternamente grato para o Robinho. Eu acho uma bobagem esse rancor do Robinho, porque ele foi jogar no Atlético Mineiro. É uma bobagem. É o jogo dessa vida? Não, o jogo da minha vida é a semifinal de 95, Santos e Fluminense. Esse é o jogo da minha vida. Afinal, é um jogo muito importante, mas aquele jogo continua. O jogo do Giovani tem uma das maiores atuações individuais de todos os tempos. A maior atuação individuais que eu vi no estádio, pelo menos. Ele não estava no estádio. Então, perdeu. Consigo viver com essa ausência. Tranquilamente. Então, quem quiser saber mais ou quiser dar um abraço, pegar um autófago do Alex. O Alex é meio marrinha e tal, mas se você pedir, ele dá um autófago. É mentira. Dá o serviço para nós. São Cristóvão. Bom, o livro está à venda de duas formas. No Mercado Livre, a versão impressa. O Sol está no Mercado Livre. Entrar lá e jogar o time que nunca seria campeão vai aparecer, precisa comprar. Eu envio, envio com o autógrafo, o senhor que eu vou enviar. Então, a versão e-book, versão eletrônica. Eu não sei ler livro e ler no e-book. Preciso pau. Na loja da Amazon brasileira. O lançamento vai ser dia 27, quinta-feira. A partir das 20 horas, no Bar São Cristóvão, na... Vila Madalena. Na Vila Madalena. Na verdade, é Pinheiros, mas todo mundo entende como Vila Madalena. Tudo que é Tatopé virou a Anália Franco, tudo que é Pinheiros virou a Vila Madalena. Então, a partir das 8 horas, a gente está lá, vai receber todo mundo muito bem. E esperamos encontrar vocês lá. Sucesso para o livro. Obrigado, Vitão. Um abraço. Eu sou o Vitor Guedes, teu nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem dizer. Ele é tudo nosso, é nós aqui no blog do Vitão. E Zé Lá, claro, vem dizer.